O programa Fila Única implantado pela Prefeitura de Humoarama tem sido alvo de polêmicas. É que nesta semana os donos dos cadastros começaram a retirar as guias para matrículas em centros municipais de educação infantil. O que tem gerado desconforto aos pais é que os filhos caíram para estudar em unidades longe de casa. Nas redes sociais, os pais se mobilizaram para trocarem para as creches mais próximas de casa. A princípio, a Secretaria de Educação iria estudar a possibilidade de autorizar as trocas. Porém, isso não será mais possível e os pais terão que continuar com os filhos no CEMEIS que foram classificados em coletiva à imprensa. nesta manhã, a secretária do município explicou o motivo pelo qual foram proibidas as trocas. Exatamente isso que nós estamos recuando, por não termos ali um amparo legal pela polêmica que foi causada. Então, para não termos, pelo menos, não fugir do decreto, não fugir da origem, é melhor mantermos só na rigorosidade da sequência. Mas o termo existe? É, o termo existe. Não está contemplado no termo essa questão. O pai que não concordam com o CEMEIS em que o filho caiu, pode assinar um termo de desistência e ainda permanecer na fila. A classificação continua sendo a mesma para uma eventual segunda chamada. O termo de desistência pode ser assinado nesta sexta-feira até as 17 horas e 30 minutos. Em função dessa decisão, nós vamos abrir hoje para as pessoas que quiserem desistir das suas vagas e ficar esperando vir e fazer o termo de decisão. Os que foram chamados na quarta e os que foram chamados na quinta. Então, eles podem vir hoje aqui, nós vamos estar até as 17h30 e assinar seu termo de decisão, de desistência. Faça um sacrifício esse ano, porque o ano que vem, quando nós formos fazer as rematrículas, primeiramente nós vamos ajustar essas pessoas pelos seus CEPs. Então, vai ficar mais fácil. Só depois é que vamos abrir inscrições novas para as outras pessoas. Então, seria um ano de sacrifício, mas o ano que vem ele ajusta. O importante é a vaga, é você garantir a vaga, porque o município não tem mais vagas. Apesar de estarmos fazendo todos os esforços para ampliar esse número de vagas, então, para o ano que vem, temos aí ampliação, além do número que nós oferecemos dos 703 esse ano, provavelmente ampliamos um pouco mais o ano que vem. Um casal com filhos gêmeos teve cada criança destinada a um semei diferente. A Secretaria de Educação irá buscar uma alternativa para que os irmãos estudem no mesmo local. Esses pais que tiveram este problema serão convocados na próxima semana. Essa é uma situação que realmente nós observamos, então, isso a gente vai chamar de exceção e nós vamos tratar. Até para o próximo ano, já observamos duas questões que já vamos colocar para ser diferente no cadastro. Gêmeos vai ser um cadastro único. A hora que ele for fazer o cadastro, ele já vai fazer um cadastro único. E também a questão do parcial e do integral vai ser uma inscrição para quem tem interesse em parcial e uma inscrição para quem tem interesse no integral. Tchau.